Eu vou passar agora para a Ângela, que o Cassiano me perdoe, mas primeiro, menina. Cassiano, tudo bom, Ângela, querida? Já nos conhecemos há muito tempo, mas ela está a frente da associação Muita Mãe. Agora, com autorização judicial, é isso mesmo, Ângela, me conta. Oi, doutora Bianca, muito feliz em revê-la. Agradeço imensamente pela tarde, por esse fórum, por poder participar mais uma vez aqui do fórum, mesmo não morando na cidade de São Paulo, mas reconhecendo a importância, tanto da cidade de São Paulo, para a gente estar no mesmo estado, quanto desse pioneirismo todo que vem da Cultive, que vem da Cidinha, que tem sido um exemplo muito grande para a gente, também pela Margarete, pela doutora Eliane, que está aí à frente da SBEC, fazendo, sendo parceira, literalmente parceira de trincheira, junto com o padre Ticão, junto com a Gabi, com o professor Waldir, Raul, muito obrigada, um abraço aí para sua mãe. E sim, a gente recebeu no dia 4 de fevereiro a resposta de uma liminar de mação que demorou muitos anos, ela ficou assim, abandonada, no sentido daquilo que a gente entende da justiça, que fica ali há muito tempo, numa amorosidade muito grande. Quando veio, trouxe um susto muito grande para nós, trouxe um novo desafio, que nós passamos muitos anos trabalhando a autonomia, trabalhando o ensino do autocultivo, tanto o ensino do autocultivo, quanto o enfrentamento do caminho dentro da justiça, como conquistar o seu habeas corpus, como enfrentar o habeas corpus, como ter saúde mental para isso, porque também não é fácil se ver como um criminoso perante a justiça e pedir um amparo dentro da lei para isso. E foi um momento muito difícil. Agora, depois que veio a nossa liminar, muitos desafios para serem vencidos, vem toda uma retaliação da sociedade, diversas dificuldades que vieram junto. E dentro dessas dificuldades, a gente encontrou parcerias e encontrou apoios que eu mesma me surpreendi e não esperava. Veio um apoio aí de toda a federação, veio um apoio da Brace, está aqui o Cassiano presente, veio o apoio da Flor da Vida, que sempre teve a Flor da Vida já, desde sempre, dando apoio para a gente, um apoio recíproco, né, Enor? E também o apoio da federação e de todas as associações. E esse suporte que veio, que nos surpreendeu, foi um presente do universo. Não para a minha vida pessoal, mas para a vida de todo o movimento da Cannabis no Brasil. Porque mostrou a união, mostrou todo um reconhecimento de um trabalho que para a gente era pequeno, porque você trabalha um por um para ter um habeas corpus, né, doutora Bianca? Mesmo nas mães jardineiras, é o mesmo processo. Você vai um por um. E, no entanto, cada habeas corpus conquistado é uma vitória enorme. Ou cada pessoa empoderada é um trabalho enorme, né? Então, está aqui a Cláudia Marinho também escrevendo. Muito obrigada, viu, Cláudia? Essas meninas de Marília são fantásticas, fantásticas. Um abraço para a Marília, para a Bauru. Tanta coisa aqui. Mas, quando chegou a eliminar, na questão técnica, veio um desafio que foi criar uma cadeia de produção. Então, a gente tinha uma visão individual e particular, que é um nível de desafio. Você acompanha a pessoa, você empodera ela, muitas vezes, até mesmo junto com a sua condição ou com a sua doença, né? Compreende que não é só a maconha, que a maconha traz uma base de vida e que, através dessa base de tratamento, de uma nova esperança, você tem outras questões para serem conquistadas junto com a sociedade. Seja uma construção ali junto do SUS, né? Que a maioria das pessoas que a gente acompanha tem perfil de SUS, tem perfil de SUAS, elas dependem do governo nas políticas públicas da assistência social, né? Então, é uma condição totalmente diferente da condição imposta para trabalhar com uma associação que tem uma visão mais empresarial, né? E você criar toda uma cadeia de produção daquilo que é o nosso ideal, né? Um ideal científico ainda é diferente de um ideal empresarial colocado por um juiz, né? Mas a gente entende que somos novidade. Assim como somos novidade dentro de um fórum criminal, que acho que nunca tinha recebido tantos pacientes, né? Para serem pacientes criminais, que esse é o termo que se usa na justiça, a gente é paciente do médico, mas lá na justiça o habeas corpus também é o nosso remédio, né? Então, a gente começa a ter esse outro olhar. E é um desafio enorme, que nem no nosso caso, o juiz colocou um prazo de 60 dias para a construção de um laboratório, um prazo de 60 dias para a construção do cultivo, né? E a planta tem um período dela de crescimento, não depende de nós, né? Ela segue as leis da natureza, e nas leis da natureza não existe proibição. Então, a gente tem que ter um olhar totalmente diferenciado, tanto para amadurecimento nosso, como para trazer essa visão para o amadurecimento da justiça. Então, isso traz muita responsabilidade, não só para nós, mas também para quem está julgando a nossa ação, né? O nosso juiz, ele ainda foi muito gentil, o nome dele é Gentil, e ele fez jus ao nome dele, ele usou um termo que eu achei muito bacana, ele falou que o cultivo associativo, ele traz o direito de forma homogênea, né? Então, se a gente sempre trabalhou o cultivo individual para trazer responsabilidade para cada um, mas algumas famílias não têm essa condição do autocultivo. Mesmo hoje, a associação tendo poucas pessoas nessa condição de não conseguir responder, mas são vidas valiosas, e uma vida vale mais que o mundo todo. Então, a gente não fala nem da questão financeira, a gente fala da questão de valor humano, né? Então, no nosso caso, por exemplo, uma criança ou um adulto autista que recebe um tratamento adequado e uma possibilidade de desenvolvimento, isso traz diretamente crescimento para toda aquela família, não só para aquela pessoa, né? E junto com esse crescimento, a gente também está trabalhando com economia dos cofres públicos na questão de investimento do SUS, porque ela precisa de menos internações, ela precisa de menos medicamentos, né? Ela vai trocar um medicamento por um remédio, e um remédio que é novo ainda, né? O Paulo Teixeira falou que nós estamos rompendo barreiras e trazendo o novo, e eu não tenho dúvida desse pioneirismo, né? Eu agradeço muito que todos aqui presentes têm essa consciência. Essa semana, por ser a semana do 420, feliz 420 para todos, né? Por ser o dia mundial da maconha, dentro do mês do autismo, eu separei para vocês aqui que a gente fala muito do encarceramento na questão relacionada ao tráfico, né? E da violência urbana causada pela lei de drogas. Mas a gente tem, eu trouxe para vocês aqui um livro que eu li esse final de semana, li por olhar, li final de semana passado, que é a história do Hospital Cândido Ferreira aqui em Campinas, né? E eu queria falar para vocês que as pessoas que estão tratadas hoje com o uso da cannabis terapêutica, da maconha terapêutica, elas tinham o mesmo futuro de presídio que outras pessoas que cometiam crimes. Então, a questão da saúde mental, ela sempre esteve muito relacionada com as delegacias, com as cadeias, e a população que não sabia como lidar com a saúde mental começou a batalhar pelos hospitais psiquiátricos, que se tornaram lugares de tortura, lugares onde a pessoa não recebe tratamento, não recebe possibilidade de desenvolvimento. Então, eu vou trazer para vocês só a manchete do jornal do Estado de São Paulo, de 9 de maio de 1917. É uma matéria curta, histórica, mas eu deixo aqui como um protesto, porque se trocar algumas palavrinhas dessa matéria curta, a gente pode colocar como uma matéria extremamente atual, e ela poderia estar publicada em qualquer jornal do Brasil, né? Ela traz o título assim, Dementes Campinas, na página 8. Na cadeia pública, existem aguardando vaga para serem internados no Juqueria 21 dementes. São, portanto, 21 pessoas presas de enfermidade cruel que vegetam em calabouços sem nenhum conforto, sem higiene, esperando que a comiseração humana vá em seu auxílio. e sepultando-se. Entretanto, cada vez mais fundamente nas trevas da loucura. Este fato é constante em nossa cidade, e contra ele temos reclamado muitas vezes. Se o hospital de Juqueria não tem capacidade para o elevado número de doentes que necessitam de tratamento ali ministrado, por que não estabelecer outro estabelecimento com igual fim? Em calabouços ou celas, como as de cadeia, sem tratamento médico, que é indispensável e sem a higiene e conforto que necessitam, não podem os infelizes dementes achar curativo para sua tremenda enfermidade. Isso é 1917. O diagnóstico de autismo veio só em 2012, é extremamente recente, o espectro autista, e tantas outras questões de saúde mental que até a década de 80 obrigatoriamente iam para hospitais psiquiátricos para receber esses tratamentos bárbaros. Os nossos filhos, tanto aqui em casa na questão do autismo quanto da epilepsia refratária, eles recebem tratamentos que trazem, no mínimo, uma doença hepática ou alguma alteração hormonal. A gente fala que chega a ter cirrose medicamentosa entre outros problemas. Nós estamos lutando, primeiro nós começamos a lutar pelas pessoas queridas e depois nós não viramos as costas para as pessoas que vieram nos pedir apoio. Porque é inaceitável com uma planta no quintal a gente retirar uma pessoa da fila de um tratamento para eletrochoque e um tratamento para lobotomia. Aqui na região de Campinas eles fazem lobotomia. Então, esses pacientes que receberiam uma lobotomia hoje tem uma possibilidade de vida. Nós somos, nós estamos trazendo à luz a primeira geração de pacientes de cannabis medicinal e nós, como falam por aí, a gente não sabe o futuro. Porque é um futuro hoje que não tem limite. Quando você traz perspectiva de vida e possibilidade de desenvolvimento humano para uma pessoa, você não sabe onde essa pessoa vai chegar. A gente não sabe se esses pacientes hoje que morreriam de uma cirrose medicamentosa ou que poderiam morrer por outras complicações dos tratamentos que eles fazem, aonde eles vão chegar. E eu acredito que eles vão chegar num futuro muito mais próspero do que qualquer um aqui possa imaginar. Eu aqui em casa vejo a minha filha que não falava, não tinha uma perspectiva de vida positiva, sendo alfabetizada, indo na escola, fazendo amigos, e hoje ela falou que ela foi aprender a brincar de budogue, que é um pega-pega diferente. Então, é isso que a gente espera, ter filhos felizes, ter crianças saudáveis, ter adultos saudáveis, em todas as condições. Então, as piores condições humanas, as piores dores, os piores nutrimentos, eles são tratados como a canhá. e esse futuro é um futuro que a gente acredita que toda a sociedade possa ter. O número de associações hoje é pequeno, os desafios são grandes, mas nós temos muitos motivos para enfrentá-los e superá-los. Eu deixo de novo o meu agradecimento a todos, eu deixo o meu parabéns, parabéns a todos que vieram antes da gente, a nossa liminária é a mais recente, mas cada um aqui tem uma história diferente, teve um tempo diferente para ter essa conquista, não é uma conquista sólida e consolidada, como disse a Margarete, como disse a doutora Bianca, mas é o que a Cecília falou, não importa, a gente vai continuar, cada um com uma estratégia diferente, mas com o mesmo objetivo, que é essa possibilidade de vida e uma vida em abundância. Então, eu agradeço vocês imensamente, agradeço a Câmara Municipal de São Paulo, também por ser desse espaço de novo e eu espero que vocês continuem cedendo, porque é um momento histórico de muita importância e de muita transformação. Obrigada. Agradeço demais, Ângela, agradeço também, Bianca. Bianca, eu gostaria que você, infelizmente, a gente pudesse a fala para os nossos colegas que ainda faltam falar rapidinho, porque a gente atrasou bastante, e a gente vai dar a chance para todos. Ainda tem o doutor Douglas, que vai falar também. Obrigada. Obrigada.